Quer rodar tranquilo com a sua moto ou seu carro? Então faça uma cotação no link da descrição aqui desse vídeo para ter descontos exclusivos do canal Scooter Experience E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience Estou aqui na casa do meu amigo Max em Palhoça, grande Florianópolis E vou fazer o teste na Nova N-Max, que eu nunca andei na Nova N-Max Ele acabou de pegar uma azulzinha, linda, azul mais bonito que a da X-Max E eu vou andar com a Nova N-Max pela primeira vez Ele é louco para ter uma X-Max, já senti diferença aqui na posição dos pés Que motinho gostoso que é a N-Max, né? Não tem jeito Aí eu estou vindo do trabalho, estou indo para Laguna agora E aí ele falou, não, passa aqui em casa Negociamos aqui uma jaqueta da Dainese, que ele queria me vender E aí já falou, já anda com a minha N-Max para fazer o teste Ver a suspensão e tal A N-Max dele está bem novinha, está com 200 e poucos quilômetros, eu acho 612 quilômetros E ele está confiando em deixar eu andar, né? O Max foi uma das primeiras pessoas que eu conheci através do canal Virou um amigo E aí ele falou, vamos andar aqui, vamos andar em alguns lugares Para tu ver a... principalmente a suspensão É... Ah, esse freio da N-Max, que coisa boa Bem molinho Diferente da... da X-Max que tem o freio duro, né? Que dizem que depois de um tempo ele... ele fica mais macio, mas não fica não É... eu já conheço muito bem a N-Max, né? Já é uma moto que, pô... testei de tudo quanto é jeito Mas nunca andei na nova Tem algumas inovações, como o Smart Key Tem o tal do Stop Start, né? O para e anda Que ela desliga Que é bem legal também, ajuda a economizar Diz que ela está um pouquinho mais potente E... E principalmente a suspensão, né? Que é uma coisa que eu estou Muito... com muita vontade de saber como que é faz tempo Continua sendo uma motinho bem gostosinha Fala sério, galera Combina mais comigo, eu acho a N-Max, né? Motinho, pau para toda obra Se ela tiver com o motor mexido, anda pra caramba Economiza Esse painel ficou muito mais bonito, obviamente E é a primeira vez que eu estou andando a nova N-Max Vou dizer pra vocês Eu penso em ter uma N-Max novamente? Sim, eu penso Talvez se... Ah, a suspensão já está diferente Eu penso se um dia eu voltar a morar na cidade de novo Em Florianópolis E ter uma N-Max novamente Porque a X-Max dá um gasto a mais Talvez é um gasto que No futuro aí talvez eu não precise Claro que teve algumas coisas que eles poderiam ter deixado na N-Max, né? Já critiquei bastante Como a conectividade com o celular O controle de estabilidade Controle de tração, né? Mas a gente sabe que no Brasil infelizmente é assim Mesmo assim não tirou o brilho dessa motinho Aliás, brilho é uma coisa que ela tem muito Em todos os sentidos Essa cor Linda Preto fosco também Eu só não gosto de vermelho Eu não sei porque a Yamaha Continua colocando moto vermelha pra vender Yamaha e Honda, né? Faz a X-X de V vermelha Faz a N-Max vermelha Eu não curto E aí colocou esse azul brilhante Que seria a cor que eu compraria Mas poderia vir com um pneu diferente também, né? Continua vindo com IRC Mas, cara, é uma motinha muito gostosa Essa motinha Eu gosto demais Sou fãzão da N-Max Posso falar com propriedade Porque eu tive, né? Por quase... Deu três anos aí E fiz todo tipo de teste, né? Desde alagamento Duna Fazer trilha E gosto bastante Ela tá com a... Ah, uma coisa que eu reparei agora também Ela tá com menos vibração, tá? Isso aí já é perceptível Logo de cara que ela tá com menos vibração Do que o modelo anterior Acredito que velocidade final também Ela tá um pouquinho mais aí Pelo que eu já vi Os vídeos na internet Galera, eu não vou fazer top speed Falar de um monte de coisa Porque já tem vídeo falando sobre isso Hoje é dia... Oito de agosto De dois mil e vinte e um Então Esse vídeo já deveria ter saído há muito tempo Mas tá saindo só hoje É mais pra eu testar as minhas percepções Sobre um produto que eu já conheço muito bem E... Campeã de vendas aí Não é campeã da PCX Mas é uma moto que vende pra caramba Excelente E eu queria muito testar essa suspensão E cara, como ela tá gostosa Na boa, galera Tá muito diferente Claro que a dianteira aqui eu já senti Aquela bateçãozinha Como todas, né? Tem que fazer depois a troca do óleo Ou de repente colocar uma... Uma... As molas comfort Mas... A traseira tá muito diferente Muito diferente Mas ela tá muito macia Muito gostosa Tem cada casa legal aqui Gostaria de vir morar pra cá Mas é um padrão que pra mim não dá E como ela tá gostosa essa motinha E sem contar nessa posição dos pés, né galera? Tem um metro e setenta E olha isso aqui Pra mim a X-Max fica boa A N-Max é melhor ainda Olha que posição, cara O banco tá mais macio também O Max até falou que... Que achou que ela viria com as costuras igual da... Da X-Max Mas não veio Mas ele tá realmente mais macio E esse encosto bem pra trás, ó Dá até pra ficar na ponta do pé Então pra quem tem mais de um metro e setenta Posição dos pés Igual a N-Max É imbatível, cara Não tem E ela tem um arranque muito rápido, ó Que motinho gostosa Que sensação boa Pra mim hoje O único ponto que... Que continua sendo muito negativo Na N-Max É esses pneus, né galera? Pô Os caras falam tanto de... De que... Ouvem o consumidor e tal Pô Tinha que trocar esse pneu, né cara? Eu não lembro se ela tem pisca-alerta Mas eu acho que tem Acho que é aqui na frente Ah, aqui é lampejador Legal também Achei que o design dela ficou bom Eu gostava mais do modelo anterior Mas... É... Ela ficou... Tem muitas coisas que eu gostei mais nessa do que na anterior E muitas coisas que eu gosto mais na anterior do que essa Essa aqui o tanque tem 500ml a mais Então... Dá aí os... 2,5km a mais, né? Não, brincadeira Dá um pouco mais Nós podíamos colocar um tanquezinho de 9 litros O baú aqui embaixo Apesar de falarem que ficou menor Mas ele ficou... É isso aí Manda selfie aí com a garrafinha de cerveja na mão O baú ficou um pouquinho maior Freio continua excelente Cara, que freio excelente dessa moto É melhor inclusive do que da X-Max, tá? É um motinho que ela para em poucos metros Muito boa mesmo essa motinho, cara Que motinho gostoso, ó E dá pra viajar de boa, né? E eu tava comentando com o Max que ele ficou super bem Porque ele é um cara mais alto, ó Ficou super bem na... Na... Na X-Max aí também Agora Cara, como melhorou essa suspensão, ó Pelo amor de Deus Eu não costumo fazer vídeo, galera De primeiras impressões Por quê? Primeira impressão Tu tá ali maravilhado com o produto Tu tem que andar bastante E testar depois Mas... Como eu já conheço bem a N-Max E sei que essa aqui é uma... Uma versão um pouco melhor Do que a versão anterior Então eu posso falar Da felicidade que eu tô de andar na nova N-Max Muito bom mesmo E galera, esse tipo de coisa aí Eu só se vejo em Floripa, ó A carroça Alguém já viu uma carroça na cidade grande? Floripa tem muito Cara, muito boa a suspensão Agora vamos pegar uma ruazinha um pouquinho mais esburacada Cara, que diferença, ó Lembrando que ela tá com um baú, tá? Ela tá com um baúzinho de 33 litros aqui atrás E cara, que diferença Muito diferente Muito diferente mesmo Galera, continua sendo uma scooter, tá? Não esqueçam que a N-Max, a X-Max Elas continuam sendo scooter Mas olha, mesmo com esse pneu IRC duro Como tá gostosa essa suspensão Olha, posso dizer Aí, né? Primeiras impressões Que eu acho que a... A... A mudança mais significativa na nova N-Max É realmente a suspensão Cara, ficou outra moto Então assim, o baúzinho ali ficou um pouquinho maior também Tem algumas diferenças A posição dos pés ficou um pouco mais larga Então pra quem tem pé de lanche aí Ficou um pouquinho melhor Ela ficou mais econômica, obviamente Ficou mais potente E cara, motinho pau pra toda obra Agradeço o Max aí, meu amigo Por deixar eu andar na motinho dele Confiar, né? Deixar eu andar na motinho dele Esse azul ficou simplesmente linda Gosto muito Acho mais bonito, inclusive Do que o azul da X-Max A preto fosco Apesar de eu não curtir muito fosco Mas a preto fosco também É muito legal Uma coisa que poderia ter vindo nela também Seria tudo full LED, né? Setinhas de LED Que nem eu coloquei na X-Max Dá outro visual na moto Então poderia vir sim com LED também Mas acho que, cara Muito boa Ele colocou o suporte de baú original Tá com o suporte de baú original Então pra quem tem aquele suporte de baú Antigo Ou bolha também Não serve nesse modelo, tá? Tem que ser tudo do modelo novo Tanto a bolha O Max ele tinha a bolha da Criossul Ele até falou que tava tentando colocar aqui Ainda há pouco e não deu certo E também se tu tiver aí Suporte de baú desse original Que nem eu tinha na minha Se tiver da Chapman Ou outras marcas Não dá nesse aqui, tá? Tem que ser tudo pra new N-Max Mas, cara Curti muito, ó Queria andar um pouco a noite Pra ver o farol Mas acredito que o farol Eu sempre gostei muito do farol da N-Max Então pra mim Nunca foi um farol ruim A X-Max também tem um farol muito bom A galera reclama Mas é mais questão de regulagem Cara, que motinho gostosa A N-Max passa muito mais Não vou dizer segurança Mas uma impressão de segurança Porque ela é mais leve Pra cidade Claro que a X-Max na estrada É imbatível, né? Uma puta moto de confortável Pra andar em rodovia Mas a N-Max na cidade É imbatível, cara O guidão dela que vira muito Alguns acabamentos nela Que ficaram muito melhores O freio dela Continua excelente Estou apaixonado por essa motinho Então, galera Eu sou meio contra Fazer as primeiras impressões Mas esse vídeo é As primeiras impressões Da nova N-Max Mais pra testar aí Suspensão e tudo, ó Cara, que legal Que legal E ela poderia vir também Com a regulagem de suspensão Que nem tem na X-Max Mas A regulagem de carga, né? Mas olha que motinha esperta Que ela tá Curti muito, hein? Será que eu pego uma no futuro? Cara, gostei demais Gostei mesmo E aí eu ia pegar Essa azul aqui Apesar de eu ter gostado Da preta Mas Esse azul aqui É lindo Então é isso, galera Foi só um videozinho rápido Só uma voltinha rápida Realmente pra ver A suspensão Porque todo mundo aí Tem falado Da suspensão Da N-Max E eu tinha que tirar o meu Dar o meu feedback aí Pra vocês Como Scooter Experience As minhas experiências Com a Com a Scooter Então tá aprovadíssima A nova N-Max Apaixonei Novamente E é isso Obrigado aí Meu amigo Max Por ceder A new N-Max dele Aí novinha Pra andar Fazia tempo já Que eu tava querendo andar E é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez aí Obrigado Meu amigo Max Um abraço a todos E até o próximo vídeo Peraí Peraí não vai embora ainda Aguenta aí que eu tenho um recado Pra dar Se o meu canal Já te serviu de utilidade Pra alguma coisa Sobre as Scooters Considere Apoiar o canal No link que tá aqui abaixo Pra que eu possa Continuar mandando informação Pra vocês De graça Sem patrocínio Podendo testar os equipamentos Dando a minha opinião sincera Como eu sempre fiz no canal Considere apoiar No link abaixo Um, dois reais por mês Isso vai me ajudar muito A manter o canal A continuar Editando os vídeos Continuar melhorando Comprar câmera nova Testar equipamentos Dando a minha opinião sincera Pra vocês Então clica no link aqui abaixo Deixa de ser pão duro E contribua aí Abraço Ele tem 10 reais Na carteira dele Querido Ele tem muito mais De 10 reais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho